Uma teoria conspiratória ganhou força entre os seguidores do ex-presidente Jair Bolsonaro nas redes sociais, tentando explicar sua estadia na Embaixada da Hungria, durante o Carnaval, logo após uma operação da Polícia Federal que o envolveu. A narrativa sugere que o ex-capitão estava buscando proteção de uma possível tentativa de assassinato iminente. Um extenso texto, intitulado A Verdade sobre a Estadia de Bolsonaro na Embaixada Húngara, circulou em grupos de WhatsApp, Telegram e perfis bolsonaristas no TikTok, acusando a esquerda de tramar, com a Venezuela para atentar contra Bolsonaro, conforme informações da colunista Malu Gaspar, do Globo. Durante sua estadia na Embaixada Húngara, o ex-chefe do Executivo foi flagrado em vídeos divulgados pelo The New York Times recebendo travesseiros e até mesmo uma pizza. Agora, a PF está investigando os motivos dessa visita em comum, com especulações de que Bolsonaro poderia estar buscando asilo político ou proteção contra um possível mandado de prisão. De acordo com a versão viralizada, o ex-presidente permaneceu na Embaixada até que a suposta ameaça fosse neutralizada, saindo somente após o suposto assassino de nacionalidade venezuelana, deixar o Brasil. A Procuradoria-Geral da República não deverá pedir a prisão de Jair Bolsonaro, no caso referente à sua estadia de dois dias na Embaixada da Hungria em Brasília, em fevereiro, para evitar ser preso por autoridades brasileiras. Segundo Miriam Leitão, do jornal O Globo, a tendência na PGR é de considerar o caso mais como patético do que passível de prisão. O caso levantou questões sobre possíveis atos de obstrução à justiça. Contudo, fontes próximas à PGR indicam que apesar da evidente intenção de fugir de qualquer ato judicial naquele momento, a avaliação é de que a prisão não se mostra adequada para esse caso em particular. A análise detalhada do assunto ocorrerá na segunda-feira. 1. Uma vez que o caso foi encaminhado ao Ministério Público pelo ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes, durante a estadia Bolsonaro recebeu pelo menos uma visita na Embaixada Úngara, que foi revelada recentemente ser seu filho Carlos Bolsonaro. O general da reserva Augusto Heleno, aliado próximo do ex-presidente Jair Bolsonaro, foi alvo de monitoramento pela Agência Brasileira de Inteligência quando estava à frente do Gabinete de Segurança Institucional. As revelações surgiram após investigações da Polícia Federal. Segundo dados apurados, um número de celular associado a Heleno foi consultado 11 vezes no programa Espião First Mile, em maio de 2020. Este telefone, embora funcional para assuntos de trabalho, não estava registrado em nome do militar para evitar rastreamento, indicando que alguém próximo a ele estava ciente do monitoramento. A suspeita de que Heleno tenha sido alvo da ABIN Paralela, que realizava espionagens ilegais, surpreendeu investigadores, especialmente porque o ex-ministro é suspeito de liderar uma estrutura informal de inteligência durante o governo Bolsonaro, conforme admitido por ele em uma gravação de reunião ministerial. A investigação busca entender se o monitoramento de Heleno foi motivado pela desconfiança de Bolsonaro, em relação a aliados próximos, especialmente após o pedido de demissão do hoje senador Sérgio Moro União Brasil, do cargo de ministro da Justiça, e as queixas do presidente sobre a escassez de informações de inteligência fornecidas pelo GSI. Rivaldo Barbosa de Araújo Júnior, delegado da Polícia Civil suspeito de ser o mentor do assassinato da vereadora Marielle Franco e Anderson Gomes, foi condecorado pelo Exército Brasileiro com a Medalha do Pacificador em julho de 2018, quatro meses após as mortes. A informação, inicialmente divulgada pela revista Sociedade Militar, traz novos detalhes na apuração da agência pública e confirmada pelo Centro de Comunicação Social do Exército. A comenda foi dada ao delegado por recomendação do Comando Militar do Leste, à época chefiado pelo general Walter Braga Neto. Já a portaria que oficializou a destinação da comenda, foi assinada pelo então comandante do Exército, o general Eduardo Vilas Boas. Procurado para comentar o motivo da condecoração, o general Braga Neto não retornou até a publicação. A Medalha do Pacificador, cunhada em portaria em 25 de agosto de 1953, atualizada em 2015, transformou-se em honraria para militares e civis brasileiros e estrangeiros que tenham prestado serviços relevantes para o Exército e que tenham estreitado lazos de amizade entre o Exército do Brasil e o de outras nações. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, encaminhou à Procuradoria-Geral da República as informações repassadas pela defesa de Jair Bolsonaro em relação ao refúgio do ex-ocupante do Planalto na Embaixada da Hungria entre os dias 12 e 14 de fevereiro deste ano. De acordo com a revista Veja, Moraes cobra que a PGR se manifeste em um prazo de até cinco dias sobre o caso. O ministro havia dado um prazo de 48 horas para os advogados de Bolsonaro explicarem as revelações feitas pelo jornal estadunidense The New York Times de que o ex-presidente passou dois dias na Embaixada Hungara logo após ter seu passaporte retido pela Polícia Federal. Os advogados do político cumpriram o pedido nesta quarta-feira, 27, e, de acordo com a versão deles, a ida à Embaixada não estava relacionada ao medo de ser preso. A equipe de Bolsonaro mencionou a retenção do passaporte do ex-presidente como um fator que tornaria uma prisão logo em seguida uma possibilidade altamente improvável e infundada. Diante de tal manifestação, Moraes agora afirma que aguardará o parecer da PGR para se pronunciar sobre o caso. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, encaminhou à Procuradoria-Geral da República as informações repassadas pela defesa de Jair Bolsonaro em relação ao refúgio do ex-ocupante do Planalto na Embaixada da Hungria entre os dias 12 e 14 de fevereiro deste ano. De acordo com a revista Veja, Moraes cobra que a PGR se manifeste em um prazo de até cinco dias sobre o caso. O ministro havia dado um prazo de 48 horas para os advogados de Bolsonaro explicarem as revelações feitas pelo jornal estadunidense The New York Times, de que o ex-presidente passou dois dias na Embaixada Hungara logo após ter seu passaporte retido pela Polícia Federal. Os advogados do político cumpriram o pedido nesta quarta-feira, 27, e, de acordo com a versão deles, a ida à Embaixada não estava relacionada ao medo de ser preso. A equipe de Bolsonaro mencionou a retenção do passaporte do ex-presidente como um fator que tornaria uma prisão logo em seguida uma possibilidade altamente improvável e infundada. Diante de tal manifestação, Moraes agora afirma que aguardará o parecer da PGR para se pronunciar sobre o caso.